Olá, muito bom dia. Esta segunda edição de hoje do CNN Mercado, o Ibovespa abriu hoje em alta, renovando recordes, mas logo perdeu força e passou a cair, agora cai 0,25%. No mercado de moedas, a moeda americana fica 1% mais cara neste momento, R$ 5,46. Entre os assuntos que geram impacto nos negócios, hoje está o desempenho das bolsas no exterior. Depois de várias altas, as bolsas na Ásia, Europa e Estados Unidos operam hoje sem força, na expectativa de novos sinais sobre o que deve acontecer com a taxa de juros nos Estados Unidos. Investidores também estão atentos às falas do ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, e do presidente do BC brasileiro, Roberto Campos Neto, em um evento em São Paulo do BTG Pactual. Neste evento, o ministro da Fazenda disse que já apresentou ao presidente Lula cenários para a reforma do imposto de renda. Segundo ele, apesar disso, não significa que os projetos vão ser enviados ao Congresso Nacional neste momento e a votação deles pode ficar para os próximos anos. Vamos ouvir. Nós apresentamos para o presidente da República cenários de reforma da renda, do imposto de renda. Nós já apresentamos para o presidente da República. Então, eu diria que a Fazenda cumpriu o seu cronograma de entregar ao presidente da República como cenários, porque a decisão é dele, mas os cenários que nós entendemos consistentes com os objetivos anunciados por ele próprio durante a campanha e durante o governo. Então, entregues, e eu dizia, depois da reforma do... A mais difícil reforma para ser feita, do ponto de vista operacional, é a do consumo, porque exigiu uma emenda constitucional e 40 anos de tentativas frustradas. Superamos. A emenda constitucional está promulgada e as leis complementares já foram avaliadas, pelo menos pela Câmara. Tudo indica que o Senado deve concorrer para terminar esse trabalho ainda este ano. Nesse mesmo evento, o Roberto Campos Neto, presidente do BC, também falou sobre o futuro dele. Ele disse que não deve seguir no poder público depois de deixar a presidência do BC. O plano, segundo ele, é voltar ao setor privado com uma posição que possa misturar tecnologia e finanças. Disse ainda que precisa se concentrar na transição do cargo para o novo presidente, que ainda não foi indicado. Campos Neto disse ainda esperar que o sucessor dele não seja julgado pela cor da camisa com que foi votar, mas sim pelas decisões técnicas à frente do BC. Campos Neto votou nas eleições presidenciais, nas últimas, com a camiseta da seleção brasileira e foi criticado por entenderem que isso se trata de um gesto que poderia indicar apoio político ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora a gente vai para os Estados Unidos, porque lá a candidata democrata à presidência, Kamala Harris, propõe aumentar o imposto de renda das empresas. Apresentada ontem, esta proposta indica elevar a alíquota dos atuais 21% para 28%. A candidatura de Kamala Harris argumenta que o aumento é, abre aspas, uma maneira fiscalmente responsável de colocar dinheiro de volta nos bolsos dos trabalhadores e garantir que bilionários e grandes corporações paguem sua parte justa, fecha aspas. Quando estava à frente do governo Donald Trump, Donald Trump cortou o imposto de renda das empresas de 35% para a atual alíquota de 21%. Esta alíquota reduzida foi reduzida em 2018 e é a menor paga pelas empresas nos Estados Unidos desde 1939. Muitas dessas isenções adotadas por Trump expiram no ano que vem. E o candidato republicano, Donald Trump, diz que quer tornar permanente esse corte de impostos corporativos. Para as famílias, a candidata democrata, Kamala Harris, promete manter o atual trabalho da gestão de Joe Biden, que não vai aumentar, promete não aumentar impostos das famílias que ganham anualmente até 400 mil dólares, ou seja, pouco mais de 2 milhões de reais. O CNN Mercado e eu voltamos às 5h para as 3h com atualizações desta terça-feira. Você fica agora com o Bastidores, CNN e Tainá Falcão. Boa tarde.